Há outros jogadores do futebol que o depor também a suscitar interesse, nomeadamente Diego Reias, que esteve, Gonçalo, emprestado ao espanhol e que provavelmente vai ficar por lá porque os espanhóis querem acionar essa opção de compra. Diego Reias tem também o futuro quase quase definido, o Kike Sanchez Flores, antigo treinador do Benfica e técnico do espanhol, quer ficar com ele, ele que vai participar na Taça das Confissões, mas vai viajar já com o futuro definido, uma vez que vai assinar pela equipa do espanhol em Espanha, a marca dá conta de uma transferência na ordem dos 6 milhões de euros, com o Porto a ficar ainda com 10% dos direitos desportivos de Diego Reias.